Música Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de maquiagem Uma maquiagem que eu usaria com certeza no Natal E vim aqui compartilhar com vocês Pra vocês que estão meio em dúvida do que vai fazer na maquiagem no dia do Natal Então eu trouxe essa maquiagem pra vocês Uma maquiagem mais elaborada, com cílios postiços, com delineador Com tudo que tem direito E o batom vermelho que eu acho que super combina com o Natal Se você gosta de ousar e adora um batom vermelho Eu acho que não pode faltar esse batom vermelho neste dia Mas se você não gosta de batom vermelho também tem outras opções É uma maquiagem que eu usaria com certeza no Natal E eu acho que vai ser super fácil, sabe? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês Lembrando que é só uma sugestão para o seu Natal Então é isso Eu espero que vocês gostem Se vocês querem aprender como que eu fiz Essa maquiagem aqui para o Natal Continue assistindo Eu prendi a minha franja aqui para não ficar atrapalhando em nada E daí eu passei esse Fix Plus da MAC Que ele ajuda a fixar a maquiagem E também quando você está com a pele um pouco mais seca Ele não deixa a base craquelar O acabamento da maquiagem em si fica muito melhor Então eu passei isso aqui Mas não necessita passar, tá gente? Daí eu já passei também o primer Eu ia mostrar para vocês passando Mas eu acabei passando antes de começar a gravar Então eu passei o primer da NYX Esse aqui é o Shine Killer Então eu vou passar um Lip Balm Esse aqui é da Maybelline Que é para hidratar os lábios enquanto faço maquiagem Ele tem uma corzinha Mas não é para ficar essa cor Só para hidratar mesmo Então vamos começar com a base Eu vou usar a base da Make Up For Ever Que ela tem um acabamento em HD E ela tem alta cobertura Como é para a noite Então eu prefiro uma base assim Que tem uma cobertura um pouco melhor Então eu vou colocar aqui no pincel Eu vou usar esse pincel aqui De topo reto Da marca de Sup Gosto bastante desse pincel Não vivo sem mais E agora eu vou passar a base O corretivo da NYX HD E o meu é na cor 02 E vou espalhar com esse pincel aqui Que ele é pontundinho Olha Da mesma marca É do kit Gessup Agora eu vou passar o pó É a Studio Fix da MAC A minha é na cor NW15 Essa aqui Passar com um pincel Esse aqui Vamos para os olhos Eu vou passar esse lápis aqui da NYX Ele é o 608 Cotage Tease Só para dar um fundo Para a nossa maquiagem Para então a gente vir com as cores Então eu vou passar esse aqui Que é um Dool da Fenza Ele Não tem nome Mas tem o prata E o branco cintilante Então eu vou pegar o branco cintilante Com esse pincel aqui Então eu vou pegar aqui Agora eu vou vir com esse roxinho aqui Da paleta da Naked 2 E vou passar no meio da nossa pálpebra Não tem nada esfumado ainda, tá gente? Então agora eu vou vir com a cor 208 da Colos Que é um marrom Tá quebrado Tá caindo Então eu vou vir com esse lado Que esse pincel tem dois lados Um de passar o outro Para esfumar Então eu vou vir com o de esfumar já E passar aqui No canto externo do nosso olho Só aplicar que eu já vou esfumar Vou passar um lápis branco aqui embaixo da sobrancelha Para iluminar Esse é da marca Bela Que ele não chega a ser tão forte Igual um jumbo milk da NYX Fiz resenha já sobre ele no blog Comparando ele com o da NYX, né? E ele é bem mais Ele não chega a ser tão branco Igual o da NYX Ou o da Dylos, né? Que a Dylos também tem um Agora eu vou vir com Esse É um lápis da Revlon Na verdade eu não sei se chama de lápis É um delineador para olhos Mas é delineador Não é aquele delineador caneta Ó, tipo aquele cajal Então eu vou passar aqui Gente, os cílios inferiores Se você tem um olho pequeno O ideal é você passar abaixo dos seus cílios, tá? Para baixo E não na linha d'água Que daí vai dar É... Vai dar impressão que o seu olho é bem maior É... Eu nunca passo Na parte de baixo Eu não passo o lápis até o canto do olho Sabe? Eu não gosto Eu gosto de passar assim Dá impressão que o seu olho Dá aquela leve puxada, sabe? Então eu gosto de pegar mais ou menos Desse... Desse aqui Onde vocês estão vendo E puxar Bom, esse Delineador da... Ah, deixa eu falar Agora eu vou passar Aqui Dentro do... Assim, sabe gente? Daqui Nessa... Para deixar um olho bem pretinho Assim, nessa... No contorno do olho Porque eu gosto muito É... Vai de gosto E tem muita gente que às vezes não consegue passar Mas se você consegue passar Eu acho que fica lindo Ainda mais se você tiver olhos claros Eu acho que dá um super destaque no seu olhar Então eu vou passar aqui, ó Eu vim com o roxo novamente Que é este aqui Que eu passei no meio da... Da pálpebra E vou passar aqui, sabe? Rente aos cílios inferiores Máscara 3D Volume Foto Red Da Revlon É... Porque ela deixa os cílios bem separadinho Eu gosto bastante E eu vou aplicar essa máscara Para então vir com os cílios postiços E terminar com o delineador Eu vou fazer o delineador depois Máscara 3D Volume Vou passar agora Essa sombra iluminadora Ela é muito bonita Vou passar aqui no canto interno do olho Para iluminar Então eu vou vir com o mesmo pincel Que eu estava passando E vou passar no canto interno do olho Eu quero iluminar Quero deixar bem brilhante E eu passo um pouco aqui embaixo também Assim Claro que depois eu tenho que limpar Porque cai tudo, né? Assim, embaixo Depois eu venho com pó Para retirar Essa maquiagem que caiu aqui embaixo dos olhos Agora sim Eu vou colar o... Os cílios postiços Eu vou colocar esse aqui Da marca Belis Belis E ele é alto adesivo Ele não precisa passar cola Que é ótimo Eu vou testar ele, gente E ele vem assim, ó Encaixadinho Prontinho Acabei de colar É super prático Não precisa passar cola Como eu disse E agora então Eu vou finalizar com o delineador Esse aqui é o delineador Que eles da China mesmo, tá? Esse aqui é da loja da Racing E agora eu só finalizo com o delineador Por isso que eu falei para vocês É... O cílios Ele dá a aparência Já que tem um leve delineado Daí só falta você depois só Finalizar, sabe? O delineador Então vamos lá Agora eu vou finalizar com o pó Para retirar o excesso Que cai embaixo Agora eu vou fazer o contorno do meu rosto E passar o blush Para fazer o contorno Eu faço com o pó mais escuro Que é esse aqui da Avon Ou eu faço com aquele pó de contorno mesmo Mas o que eu tenho agora Eu acho que é um pouco escuro, sabe? Ele é um marrom muito forte E eu prefiro esse aqui E o blush que eu vou passar É esse da Vult O mosaico Que ele é lindo Não poderia faltar o batom vermelho Eu vou usar esse batom aqui Intense da Boticário Que é a cor 330 É 330 Ele é um batom vermelho mate Muita gente conhece E eu acho ele muito bonito E eu acho que super combina, sabe? O vermelho com o Natal Uma dica é você pegar um pincel fininho Olha Que nem esse aqui Passar e fazer o contorno dos lábios Depois que você faz o contorno Você passa no meio Assim evita de você borrar o seu batom vermelho Eu poderia finalizar Passando esse fixador de maquiagem Pra maquiagem durar a noite toda Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu estou gravando agora vídeos Neste mês Um dia sim, um dia não Não sei se vocês repararam Estou um pouco triste Porque tem muitas meninas Que não estão acompanhando muito Assim todos os vídeos Mas eu peço a força de vocês E que sempre comente E pra me dar incentivo E quem sabe no mês de janeiro Gravar vídeo todos os dias Então eu espero vocês aqui no canal Todos os Um dia sim, um dia não No mês de dezembro E lembrando que eu estou fazendo Um especial de Natal Gravando vários vídeos assim Desse tema No tema de Natal Então é isso Clique em gostei Se inscrevam aqui embaixo no meu canal Não deixem de acompanhar Curtir a fanpage E me seguir no Instagram Um super beijo E até os próximos vídeos Bye bye